Era para ser um simples tratamento de pele, mas o efeito foi contrário. Ela acabou meu rosto por causa de uma bicharia. De acordo com a dona de casa, por causa de uma cicatriz no rosto, ela procurou a esteticista Eva de Jesus para fazer um tratamento. O atendimento foi a domicílio. As manchas escuras teriam surgido o dia após a aplicação dos produtos. Ela foi na minha casa, fez a limpeza, e resumindo, passou o produto que está lá em casa. E no outro dia, quando amanheci, com a cara toda roxa. A esteticista se defende. Diz-se que trabalha há mais de cinco anos na profissão e acredita que as manchas foram provocadas pelo sol. Ela afirma que Carla não seguiu as recomendações exigidas no tratamento. No sol, para ela não andar no sol, no outro dia eu vi ela no sol. Entendeu? Não me perdi de trabalhar. Eu já trabalho isso há muito tempo. Daí por diante, cliente e esteticista passaram a negociar um tratamento para recuperar os estragos causados na pele de Carla. Eu aceitei. Eu aceitei o tratamento de boa. Fui lá no hospital, a doutora chegou lá e disse para mim que não ia garantir de forma alguma que meu rosto voltasse ao normal. Ela não deu garantia de nada. As coisas só mudaram de rumo quando a cliente mudou de ideia. A irmã achou o negócio, ela quer ir para a Goiânia, quer R$ 2.600 em dinheiro e quer que eu pague o cheque para dar imóvel para o marido. E aí eu tenho problema de ir pela piscina. Eu não tenho condição. As duas já tentavam resolver o problema pacificamente há um mês. Eva conta que tentou cumprir com um acordo pedir os cheques emprestados. Agora disse que não tem condições de pagar o tratamento fora do município e resolveu registrar o caso na polícia. A intenção é que a justiça decida de que forma o problema será resolvido. Eu queria que ela entrasse na justiça. Já que eu tenho direito, eu não tenho condição de cobrir. Eu quero que ela entre na justiça. Ela que veio, me puxou para cá para a delegacia. Não tinha necessidade disso, não. Então...